Eu não posso te ajudar, se o caminho não há outro, quando você passa Eu queria insistir, mas o caminho só existe, quando você passa Eu soube de sorrir, porque não soube de volta, você nunca olha a sua volta Mas quando sempre é sempre e nunca, quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Assim ela já vai achar o cara de piqueira, como você não quer fazer Sim, eu sei que ela só vai achar o cara de piqueira, como você não quer Só te sorrir, porque não soube de volta, você nunca olha a sua volta Não quer estar sendo mal, moralista ou banal, a questão que a piqueira Eu não posso te ajudar, se o caminho não há outro, quando você passa Eu queria insistir, mas o caminho só existe, quando você passa Eu quero insistir, mas o caminho só existe, quando você passa